Bom dia, meu povo! Vamos alimentar nossas penosas. Um pouquinho aqui do nosso pedaço. Vamos entrar aqui um pouquinho. Pinteiro aqui a gente não comprou ainda as telhas. Vamos comprar as telhas para colocar os pintinhos que estão aqui. Tampadinho, protegido do frio. A gente vai abrir. Agora está cedo ainda. Vamos ver aí. Ô, mamãe! Coloca eu no lugarzinho maior. Vamos colocar. Essa semana a gente coloca. Você comprou, amor? Vai chegar, né? Ah, já vai. Só colocar. Hoje vocês vão para a casa nova, meus amores. E aí, dona? Está deitada aí? Choquinha, né? Tem choca ali? Não sei se está choca. Está sabotando. É. Tudo bem? Tá bom, tá bom. Fica aí. Beleza. Tranquilo. Mexe comigo, não. Está tudo bem? Está tudo bem com a senhora? A gente está aprendendo a cuidar das galinhas. Tem algum tempo que a gente tem. Ó, espantou a bichinha. Cadê os olhos? Botou? Será? Ou já estava? Não, botou. Deixa eu relaxar. Eu vou filmar de pé aqui. Ai, ai, ai. Aí. Passou o vaso ali no ninho. Ó, pintinho. Vou lá. Ó. Pintinho aqui está espertinho. Aí, você já vai para a sua casinha. Ô, mamãe. Estou querendo tudo voar. Se vocês desceram, agora os pintinhos. As galinhas batem em vocês. Porque vocês são de outro lote. Se a gente deixar eles soltos aqui, a gente aprendeu isso na vivência. Se eles forem pequenininhos assim, os galinhas, as galinhas, quando eles forem comer, bate neles. Então, a gente tem que separar eles. Aguarde, que vocês já vão para o seu lugarzinho, já. Nem nem pôr, está bagunçado, porque a gente vai mudar eles. Tá? Bom dia, dona galinha. Senhor galo. Essa galinha cinza, eu acho ela linda. Linda, linda, linda. Eu quero que saia o pintinho dela com o galo. Cadê o galo? Com esse galo aqui, ó. Esse senhor galo. Meu galo é meu xodó. Ele é o que, amor? Brahma. Ela não é, mas vai ficar da hora. Vai ficar lindo. Aqui tem os machos presos, porque senão... Muito galo e pouca galinha. A gente está esperando essas franguinhas que a gente comprou. São tudo franguinhas. Crescer para soltar esses galos, que é muito galo. E pouca galinha. Agora a gente está aumentando mais. Olha meu pescocinho pelado. Só tem ele. Cadê você, senhor pescoço pelado? Espera aí. Espera aí. Circulou. Meu pescoço pelado. Estão meio estressados, né? Sem as namoradas, só os galos. Eita, sujeira choveu essa noite, ó. Tem que jogar aquela água ali. Eita, bichinho bonito. Eles sujaram toda a água aqui, amor. Tem que trocar. Trocando, ajeitando. E é isso aí, ó. Aqui, ó. Vai ficar bacana, ó. Porque meu esposo cimentou. Você colocou a data, hein, amor? Ele cimentou aqui. Colocamos essas tábuas aqui direitinho. Ficou tipo um viveiro. E agora a gente vai cobrir. Vai ficar um big de um apartamento. Vamos colocar... Como chama, amor? Aquilo que a gente vai forrar? Hã? Serragem. Vamos buscar a serragem. Colocar bastante. Vai ficar tudo limpinho. Vamos dar uma geral nesses galinheiros. Ter galinha é gostoso. Dá uma sujeira e tal, mas... É gostoso. A gente vai ajeitando, limpando. Essa minha apocã gostou daqui. Gente, é isso aí, ó. Isso aqui é um pouquinho mais... Aqui não é... Como eu sempre digo. Aqui não é um interior. Não é rosa. Aqui é a cidade. Na verdade, é a última cidade... Da grande São Paulo. Porém, a minha casa aqui... É um loteamento novo. Ó. Estamos até ali, ó. Construindo ali. Minha casa aqui já está precisando de uma pintura. Estamos ajeitando, né? Que é a lateral da minha casa. Lá atrás, lá embaixo, é a horta. Onde eu mostro sempre para vocês. Aí, aqui é a lateral da minha casa. Aqui é a lateral, a janela. Tá vendo, ó? Deixo de mim, é que as crianças ficam brincando e tal. Aí, esse terreno também não é meu. Ó, tá vendo que lá em cima tem as casas. É aquilo que eu falei. Da mesma forma que eu planto. A gente fez isso aqui. Fez um galinheirozinho. E estamos aqui. Amanhã ou depois vão construir. Porque a gente já sabe de quem é o dono. É uma construtora aqui do lado. Então, a gente pega e faz galinheiro aqui, ó. Tá vendo? Nessa parede aqui, ó. E na lateral, ali perto do fogão. Esse fogãozinho, a gente não vai usar mais. Eu já fiz ali. Ali dentro, eu fiz uma cobertura bacana. Onde a gente vai fazer a churrasqueira ali mais perto da cozinha. Então, vai ficar bacana. Receber os amigos, tá? Então, vai ser melhor. Então, por enquanto, tá aqui. Aí, a gente vai deixar aqui, ó. Nesse pedaço aqui, ó. Tô trocando ali a água. O esposo todo dia vem, tá limpado de manhã, de tarde. Vai cuidando. Coloca remédio na água. Vai cuidando. Porque tudo tem que ter o cuidado. A gente aqui, a maior perda dos animais são outros animais. Predadores, uma hora cachorro. Então, agora a gente deixava elas pastarem. A vontade aqui, tá vendo, ó. Que é gostoso. Só que aí, cada vez que ia, voltava menos. Então, agora a gente tá cercando, colocando tela. É, né? Tô cercando todas as telas pra elas poderem pastar tranquilamente. Aí, por enquanto, elas ficam aqui, ó. Tô aqui, né, amor? Tá bacana. Então, é isso aí, gente. É, vocês que gostam de roça, gostam de criação. Eu, futuramente, eu quero fazer um laguinho. Pra ter um patinho. Agora vai chegar o calor, vai ser bacana. Aí, deixa seu like, se inscreve no canal pra ajudar a crescer. A gente vai aprendendo. A gente vai vendo os canais de roça, de horta. E eu acho muito bacana. Então, aqui é a cidade, mas eu tô fazendo aqui, eu tô fazendo da minha casa uma chácara. Uma roça. A gente nasceu em São Paulo. Somos paulistas. Meu esposo nasceu no interior de São Paulo. Eu nasci na grande São Paulo. Nós estamos se preparando pra nossa chácara. Como a gente tem vontade de ter uma chácara, é aquilo. A gente tá fazendo um test drive. Então, pra gente conseguir dar conta de uma chácara, a gente tem que começar com o pequeno. Então, isso aqui é o nosso pequeno. Aí, estamos melhorando cada dia. No começo, a gente ficava meio atrapalhado. Teve umas vezes que a gente colocou os pintinhos. Acabou morrendo alguns de frio. Agora não. Ali, ó. Tem a luz. Agora não. Porque eles são grandinhos. Mas quando eles eram menores, a gente ligava ali a luz. Deixava quentinho. Então, devagarzinho, a gente vai arrumando. Vai cuidando. Tem uma galinha só que tá meio agripadinha. Sei lá. A gente tá cuidando. E a gente vai aprendendo. Graças a Deus. Deus vai dando sabedoria. A gente vai buscando pela internet. A internet ensina muita coisa. E qualquer dúvida que vocês quiserem. Vocês podem perguntar. Qualquer coisa que vocês quiserem. Dar dica. Toda dica é bem aceita. Tá bom? Eu sempre deixo meu WhatsApp nas descrições. Vocês podem entrar. Pode comentar. Pode criticar. Porque ainda que seja uma crítica não tão construtiva. Mas tudo ajuda. Tá bom? Hoje tá um tempinho assim, ó. Abençoado. Um ventinho. Não tá aquele sol quente. Mas tá um dia glorioso. Muito obrigada. Que Deus abençoe todos vocês. Tenham um excelente dia. Tá bom? Deixa eu acabar aqui, ó. Esse verde lindo. Muito lindo. Tchau, gente. Beijo.